E hoje é dia de quê? Tutorial de maquiagem! Ainda tô super rouca, gente, tô bem gripada ainda. Não é bem um tutorial, como vocês viram aí no título, é um serrume comigo, e é um serrume comigo muito especial pra mim, que é a minha despedida de Guaporé. Hoje eu vou reunir os meus amigos, não esquenta, e depois a gente vai pra uma balada aqui em Guaporé, pra eu poder me despedir de todo mundo que eu gosto, porque hoje já é sexta e terça-feira, eu tô indo embora de mala e cuia daqui, e quem me acompanha aí nos últimos vídeos já viu o vídeo da live, e também já viu o vídeo Vou Mudar, enfim. Se tu não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui no box os linkzinhos dos vídeos pra você acompanhar, mas eu tô me mudando pro Rio de Janeiro, é basicamente isso, que eu tô super feliz, tô super empolgada, e tô louca pra levar vocês junto comigo nessa nova fase da minha vida. E uma maneira que eu encontrei já de começar a aproximar vocês mais desse momento, foi gravar um serrume comigo real, desse momento, dessa despedida. Eu espero muito que vocês gostem. Se der no decorrer da balada ali, da despedida, eu vou tentar gravar uns takezinhos, se eu lembrar, porque eu quero aproveitar muito os meus amigos hoje, que eu tô meio assim, sabe, coração meio apertado, e então eu quero aproveitar bastante eles. Mas se der, eu gravo uns takezinhos pra vocês. Maioria dos produtos usados, como sempre, vocês encontram lá na minha lojinha, Bruna Malini Shop, cupom do desconto, lojinha da Bru. Os acessórios que eu estou usando, essa argola fofa, essa choker, essa pulseirinha de couro, é tudo lá da minha lojinha. Então, se tu gostar desse vídeo, quer mais serrume comigo aqui no canal, clica em gostei pra mim, clica muito em gostei, e te inscreve aqui embaixo, pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Agora chega do falatório, e vamos lá conferir esse serrume comigo. Então, vamos começar. Primeira coisa, vamos corrigir as sobrancelhas. Eu vou usar esse quartetinho aqui da Toque da Natureza. Com o pincel 02 da Vult, eu vou preenchendo todas as falhinhas da sobrancelha, com a sombra mais escura do quarteto, depois aquela leve penteadinha. Repito o processo na outra sobrancelha, e já vou pro contorno. Eu tô usando a paletinha da Katarina Hill, e um pincel linguinha de gato, pra contornar só abaixo da minha sobrancelha. A parte superior, eu vou fazer depois com a base. Faço do outro lado também, e já vou usar esse mesmo corretivo como fixador de sombras. Então, eu aplico ele por toda a pálpebra, com o dedo mesmo. Pincel 135 da Dye Makeup, sombra MA07 da Vult, que é um marrom bem clarinho de transição. Eu vou aplicar essa sombra por todo o meu côncavo, fazendo movimentos de vai e vem, e movimentos circulares, pra ir esfumando a sombra. Já fecho o cantinho externo também com ela. E logo na sequência, já venho com esse marronzinho coringa da paleta da Katarina Hill, e o pincel 136 da Dye Makeup também. E vou aplicar esse marrom logo abaixo do tom mais claro. Isso vai dar mais profundidade pro meu olhar, e vai deixar o meu olho mais marcadinho. Aplico da mesma maneira, fazendo movimentos de vai e vem, e movimentos circulares com a mão bem levinha, e vou mesclando os tons. Invado esse marrom até mais ou menos o meio da pálpebra. Agora eu já venho com o pincel aplicador de sombras da Dye Makeup, e essa sombrinha, que ela é um cintilante, assim, meio champanhe, e vou aplicar além do início do meu olho, até encontrar com o marrom. Um pouquinho além do meio da pálpebra. Vou aplicando dando batidinhas. Volto com o pincel 136 da Dye Makeup, e reaplico um pouquinho do marrom na transição. Agora, novamente, o mesmo pincel aplicador de sombras, eu vou misturar esses dois tonzinhos opacos da paleta da Katarina, os dois primeiros, e vou aplicar abaixo de toda a minha sobrancelha, pra selar o corretivo. Astro da maquiagem, o pigmento 19 da Bittar, o mesmo pincel aplicador de sombras, eu vou depositar ele por cima daquela sombrinha champanhe, pra deixar o olho super iluminado. Eu amo esse pigmento, ele é lindo, lindo, lindo. Agora a gente vai pro delineado de gatinho. Vou usar o pincel L70 da Love Beauty, que é o chanfrado, com o delineador da Inglot. Primeiro eu vou delinear meu olho normal, começo com ele mais fininho do canto interno, engrosso um pouquinho o canto externo. Pra puxar o gatinho, gente, é aquele trucão, viro a pontinha do pincel pra dentro do olho, vou lá no canto externo lacrimal, faço um traço em direção à sobrancelha, depois desço da pontinha, em direção ao resto do delineado, como vocês estão vendo aí. Aí é só preencher, e ir engrossando um pouco a finalização do delineado. A gente tem aqui no canal um tutorial super explicadinho de delinear de gatinho pra vocês. Vamos dar um jeito nessa cara lavada agora, vamos fazer a pele. O primeiro produtinho que eu vou usar vai ser o primer da Revlon. Nesse dia eu apliquei com a mão mesmo, porque eu tava com poucos pincéis, eu já tinha guardado boa parte deles. Base, vou fazer uma misturinha com a Studio Fix da MAC número 20, e com a base da Revlon 300 Gold Beige. Pincelzinho Kabuki, eu vou aplicar por todo o meu rosto, dando batidinhas, pra deixar a base com uma cobertura melhor. E esfuma o pescoço, a orelha, pra não ficar com efeito de máscara. Vamos corrigir a parte superior da sobrancelha agora, com o pincelzinho Linguinha de Gato, da Dylos. Eu simplesmente recorto a sobrancelha em cima pra deixá-la bem desenhadinha. Faço isso dos dois lados e termino de fazer a aplicação da base com o pincel Kabuki. Pra finalizar a pele e deixar ela bem lisinha, eu venho com a esponjinha da Beliz, úmida, e dou batidinhas por todo o meu rosto, pra tirar todas as marcações do pincel e deixar a pele mais suave. Vamos pro corretivo então. Hoje eu vou usar esse de bastão da Revlon, que é o Photorage, na cor Light. Vou fazer aquela iluminação básica abaixo dos olhos, um triângulo, topo do nariz, testa, queixo, vocês já cansaram de ver eu fazendo isso aqui no canal, né? Aplico com o próprio bastãozinho do pincel, esse corretivo é mara, gente, e ele é muito, muito prático de usar. Venho com a esponjinha da Beliz novamente, pra dar acabamento, e fazer esse corretivo se mesclar, digamos assim, com a base, sem claro, pra dar o efeito da iluminação. Agora a gente tem que selar tudo isso aí, né? Deixar a pele sequinha. Então eu vou vir com o pó translúcido da Katarina Hill, e o pincel F12 da Dye Makeup, e vou primeiro aplicar esse pó nas regiões onde eu iluminei, que daí eu aplico com uma quantidade bem maior, pra selar bem o corretivo, e depois eu aplico no restante do rosto uma quantidade menor, porque as bases que eu usei já são de efeito mar. Pra contornar o meu rosto hoje, eu vou usar o blush Mosaico 02 da Vult, com um pincelzinho de pó menor. Vou fazer aquele truquezinho pra emagrecer a lateral do rosto, início da orelha em direção à boca, movimentos de vai e vem, vou esfumando, tudo com bastante calma. Aplico também na mandíbula, um pouquinho no queixo, testa. Esse contorno ficou super suave, gente, eu não queria pesar muito. Então o nariz eu fiz com o próprio pincel grande também, de esfumar, bem, bem fácil mesmo. Como blush, as minhas queridinhas pérolas iluminadoras da Eudora, sorrisinho falsiane da vida, e vamos aplicar um pouquinho ali no gordinho da maçã, e arrastar em direção às têmporas. Pra iluminar meu rosto, eu vou usar o pincel Leque da Dye Makeup, e o iluminador médio da Tracta. Brincadeirinha básica ali durante a gravação do vídeo, vou aplicar no ossinho da maçã, bastante iluminador, e nos pontos centrais do rosto. Nos mesmos pontos onde a gente aplicou o corretivo anteriormente. Pincel número 13 da Vult, o mesmo marrom que a gente usou antes da paletida Catarina e Rio, eu vou aplicar abaixo de todo o meu olho, pra deixar o olho um pouquinho mais dramatizado. O movimento que ele vai e vem pra esfumar. Agora muita máscara de cílios, eu vou usar a Glamour da Bourjois Paris, nos cílios superiores e inferiores também. Aquela borrada básica da máscara de cílios, quem nunca, né gente? Mas é só esperar a máscara secar bem e vir com um cotonete, gente, que sai todo borrãozinho. Cílios postiço número 218 da Dye Makeup, que eu amo, e a cola 24 horas da First Kiss, que é uma das minhas queridinhas da vida. Vou aplicar os cílios postiços. O batom, gente, eu queria um que ficasse mais romântico, então eu escolhi o Flávia, da coleção da Bruna Tavares, que ele fica um rosa meio queimado na minha boca, e eu amo o efeito dele. Pronto, maquiagem finalizada! Agora vamos dar um jeito nesse cabelito aí, com a chapinha. Eu uso, gente, a chapinha só pra dar uma alinhada nos cabelos mesmo, não gosto daquele efeito super chapado, porque o meu cabelo já não tem volume. Então eu passo ela um pouquinho mais na frente do cabelo mesmo, só pra alinhar os fios, e deixar o biquinho do corte mais aparente. E tcharam! Estou diva! Agora tu espera aí, que eu vou voltar já vestida. Voltei! Prontinha já vestida. Gente, como eu tô gravando sozinha, é meio difícil gravar a roupa do look. A roupa do look. Gravar o look. Mas eu vou tentar tirar uma fotinha no espelho que tem aqui no hall do prédio, que é um espelho grandão, e colocar aqui na edição. Tá bom? Então é isso, meus amores. Esse é o vídeo de hoje. Esse é o seu rumo comigo da minha despedida, que vai rolar hoje aqui em Guaporé. Eu tô super feliz, e ao mesmo tempo, com aquela sensação meio triste, de deixar as pessoas que eu amo aqui. Mas eu tenho certeza que é o melhor pra mim agora, então eu quero agradecer todo o carinho que vocês têm me dado no decorrer desse período aqui. E espero muito que vocês tenham gostado desse rumo comigo. liga se tu gostou e quer mais, se arrume comigo aqui no canal. Tá tendo um buzinaço aqui fora, mas ignora. Clica muito em gostei pra mim, e se inscreve aqui no canal também pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Isso aqui é um vermelhãozinho básico, gente, porque me deu alergia, né? A pessoa tá com o sistema nervoso um pouquinho alterado com tudo que tá acontecendo. Tô com alergia, a pessoa também não tem foco pra conversar, né? Mas enfim, gente, um grande beijo, e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!